Olá, eu sou o Sam Meredith, com mais uma edição do Economic Calendar do Cascope. Vamos ver quais são os principais anúncios de quinta-feira, 19 de março. A balança comercial da Suíça para fevereiro sai às 7 da manhã. O superávit comercial se expandiu em janeiro por causa das exportações crescentes e importações decrescentes. Mas esse anúncio pode mostrar mudanças por causa da flutuação da taxa de câmbio do franco. O Banco Nacional Suíço vai divulgar sua decisão de política monetária às 8h30 e haverá uma coletiva de imprensa neste mesmo horário. A imprensa suíça relatou que o banco está considerando mais cortes nas taxas. O mais recente boletim econômico do Banco Central Europeu será publicado às 9h. Esse anúncio vai fornecer os dados econômicos por trás da decisão do banco de lançar o programa de flexibilização quantitativa. A atualização semanal dos pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos sai às 12h30 de Greenwich. O relatório anterior ficou melhor do que o esperado, pois os pedidos iniciais caíram em 36 mil na semana que terminou em 7 de março. O índice de indicadores antecedentes nos Estados Unidos para fevereiro segue às 2. O índice continuou a crescer em janeiro, mas há um ritmo mais lento que o aumento de 0,4% do mês anterior. O índice de manufatura do Fed da Filadélfia para março também sai neste horário. O índice caiu em fevereiro, alcançando seu nível mais baixo em um ano. O Banco do Japão vai divulgar as minutas da sua reunião de fevereiro às 11h50 da noite. O banco observou recentemente que a volta da recessão seria possível. E por último, às 2h da manhã, teremos os gastos com o cartão de crédito da Nova Zelândia para fevereiro. Os gastos se recuperaram em janeiro da queda de 0,5% do mês anterior. Esses são os anúncios importantes de quinta-feira. Volte amanhã para saber quais serão os eventos de sexta. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho